Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games. Então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E galera, vocês estão ligados que a nossa semana tá recheada de lista de jogos, né não? Pois é, mano. E ainda tem muita lista pela frente. Só que hoje o vídeo vai ser focado pra aqueles que gostam de exploração, tá ligado? Ou mundos incrivelmente abertos que a gente pode explorar. Mundos com muitos biomas, né? Com muita coisa pra fazer. Então vem comigo, porque hoje é dia dos 7 jogos de exploração mais incríveis dos últimos anos, tá pessoal? Então bora lá, porque o vídeo só começou. Começando nossa exploração temos Assassin's Creed Odyssey, que traz uma história incrível sobre um personagem que pode ser tanto masculino quanto feminino. E nessa jornada você pode escolher lutar por Atenas e a Liga de Delos, ou Esparta e a Liga de Peloponesos. E claro, exploração no Odyssey é o que não falta, tá galera? Com um mapa extremamente gigantesco, Odyssey traz um dos maiores mapas da franquia, com muitos climas e terrenos diferentes, além de gráficos absurdamente impressionantes, com muita, mas muita coisa pra fazer no mapa. Em seguida temos a lendária história de um personagem que tá disposto a massacrar todos aqueles que fizeram parte do assassinato de sua esposa e do sequestro do seu filho. Fallout 4 é um dos jogos mais épicos da geração, com um mapa extremamente explorável, desde cidades devastadas até acampamentos e montanhas radioativas. Aqui o jogador tem uma sensação impressionante de liberdade e vastidão, tá pessoal? Além do mais, você pode criar o seu próprio acampamento, plantar alimentos, né? E até mesmo construir e gerar energia pro seu povoado. Fallout 4 é muito louco, tá galera? E vale muito a pena jogar. A humanidade tá sendo extinta com frequência e cidades estão praticamente em ruínas com uma sociedade que um dia era próspera. Agora, existem pequenas tribos que permaneceram, além, é claro, de máquinas gigantescas que vagam pelo mundo. O enredo gira em torno de Eloy, que sai em um mundo aberto extremamente fantástico e explorável, pra tentar descobrir o porquê de todos esses acontecimentos e, claro, a sua origem. Horizon Zero Dawn te leva desde os cofins desérticos até as montanhas mais gélidas de Frozen Wilds. Tudo isso com gráficos impressionantes, galera. E uma liberdade de exploração lendária. A franquia Monster Hunter vem crescendo de forma consistente, tá galera? E a cada novo título, uma franquia de novos jogadores explora um dos mundos mais repletos de monstros que a Capcom já criou. Monster Hunter World continua notável, apesar de não ser um jogo totalmente de mundo aberto, tá? Mas ainda assim, você vai encontrar um ambiente bastante grande pra explorar. Jogado em terceira pessoa, esse também é uma opção imperdível pra você que gosta de jogos baseados em exploração. Sendo o décimo título da franquia, The Legend of Zelda Breath of the Wild te coloca em um ambiente de mundo aberto com uma capacidade impressionante de exploração também, tá galera? Aqui a gente assume o papel de Link com a intenção, né, de chegar em um reino em ruínas, conhecido como Hyrule. Além disso, o jogador pode derrubar árvores pra servir como ponto sobre um suposto abismo, além também de poder escalar sobre diversas estruturas e usar o seu arco pra derrubar frutas de árvores e também usar ferramentas pra criar objetos pra te ajudar durante a jornada. Breath of the Wild fortalece ainda mais o nosso leque de jogos de exploração que você precisa jogar. Agora chegou o momento de falar de uma das grandes lendas não só do RPG, tá galera? Como também de mundos abertos e muita, muita exploração, tá? Que a gente já conheceu nessa geração de consoles. The Witcher 3 Wild Hunt continua sendo uma ótima escolha pra você que gosta de explorar, né, conhecer diferentes terrenos, além de diversas culturas e locais montanhosos extremamente incríveis. Jogado em terceira pessoa, o nosso querido Geralt tem a missão de enfrentar a temida caçada selvagem. E se você curte uma exploração gigantesca e muito tempo de jogatina, The Witcher 3 Wild Hunt é uma opção incrível. Pra finalizar, é hora da gente falar de uma das coisas que temos certeza, tá, Ed? Que nessa geração, a Rockstar produziu trabalhos impecáveis. E Red Dead Redemption 2 é um deles, tá? Esse vasto mundo aberto tem sido referência pra muitas empresas, não só pela impressionante liberdade de exploração, como também gráficos extremamente realistas e uma narrativa impecável. Além de explorar o gigante oeste em busca de missões ou itens, uma boa parte do jogo envolve caça, compras e descobertas misteriosas desde florestas pantanosas, repletas, né, de crocodilos, até rios e lugares áridos maravilhosamente detalhados. Outra questão, galera, é que Arthur não só pode usar os recursos de um animal, como também pode trazer dinheiro extra pra ajudar o seu acampamento com necessidades básicas, além de poder também, né, deixar tudo mais confortável. Red Dead Redemption 2, pra mim, é o jogo mais impressionante de exploração que eu tive o prazer de conhecer. Então é isso, jovens, eu espero muito que vocês aproveitem bem cada obra de arte aqui citada, tá? E lógico, né, mano, existem muitos outros jogos que você pode explorar de maneira impressionante também, tá, galera? Como GTA V, Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II, Far Cry 5, Final Fantasy XV, No Man's Sky, Astroner, Grounded, e diversos outros, tá, pessoal? Lembrando, tá, que se você quiser recomendar algum jogo também que você curtiu aqui nos comentários, já vai lá e comenta pra ajudar o seu amigo, beleza? Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa aquele likezão fortalecedor aí, se ainda não se inscreveu, faça isso agora e ative o sininho pra você ficar antenado de tudo. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera! snel! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto